Já estamos no processo aqui, ó, pessoal da Napa, né? Peguei umas cores bonitas aqui, ó, cor verde, vermelho, rosa chiclete, azul e laranja. Vamos fazer os colchonetes pra cantinho da leitura, pras crianças, né? Daqui a pouquinho vai tá pronto. Vou mostrar a espuma pra vocês. Essa daqui é a espuma, ó, galera. Nós vamos usar essa espuma expandida. Na verdade pode ser só uma dessa aqui que ela resiste o peso da criança sentada aqui, né? Mas o cliente pediu com duas, então a gente vai fazer com duas, né? Vamos revestir ela. São 20 unidades. Daqui a pouco vocês vão ver como é que fica. O padrão que a gente faz é aqueles 90 por 40 por 2, que é essa espessura aqui. Mas hoje a gente vai fazer um pedido de acordo com as medidas que o cliente quer, que é o 40 por 40 por 4. Nós fazemos também pra fisioterapia, que é um bem maior, que é 1,90 por 1,25. Mas o processo hoje é esse aqui, então bora lá. Então, essa napa, pessoal, ela é bem resistente, olha só. Essas tramas aqui, olha, é que dá força no produto, ó. Olha só. Ela é bem forte. Então, essa parte é pra fortificar o material. E essa parte lisa aqui, olha, pra ser fácil a higiene de limpeza dos colchonetes, olha. Olha a cor vermelha, como que fica bonitinha, olha. Lisinha. E é forte, gente, isso aqui. Esse é o produto que a gente faz dos colchonetes aqui, infantil e pra fitness academia. Aí, ó, tá pronto, galera, o colchonetinho aí, ó. As crianças usarem pra sentar pra... Esse colchonete aqui vai ser pra área de leitura, né? Colocar no chão pra sentar. Ó, super confortável, velho. Esse é o resultado do trabalho, pessoal. Quem precisar, é só chamar no WhatsApp aí que vai estar na descrição.